Olá, tudo bem? Aqui é o Edipo e na aula de hoje nós vamos aprender a registrar e a configurar um domínio para o nosso site. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Atualmente o nosso site está disponível nesse domínio aqui, que é um domínio padrão disponibilizado pela 000WebHost que a gente está usando. Na aula de hoje nós vamos aprender a registrar um domínio nosso, um domínio próprio e aplicar esse domínio ao nosso site. Para registrar um domínio, a gente acessa o seguinte site, registro.br. Eu vou clicar nessa opção aqui, que é o site do registro.br. E aqui a primeira coisa que nós vamos fazer é consultar o domínio para ver se ele ainda está disponível. O domínio que eu quero usar nesse exemplo é edcursos-lab.com.br. Está disponível para registro. O domínio é uma coisa que a gente tem que comprar, a gente tem que pagar por ele. Eu não encontrei nenhuma forma de registrar o domínio sem ter que pagar por isso. E aqui a gente tem algumas formas de pagamento. Se eu comprar esse domínio por um ano, ele custa R$40,00 por ano. Então eu pago R$40,00 agora e ano que vem eu preciso renovar esse domínio. Então eu pago sempre R$40,00 para ir renovando. Se eu comprar por dois anos, vai me custar R$76,00. Por cinco anos, R$184,00. E tem outros valores aqui. Então eu vou comprar esse domínio por R$40,00, que vai ser um ano. Primeiro eu clico aqui em registrar. Ele vai pedir agora os dados da pessoa. Eu vou colocar aqui então meu CPF e clicar no botão continuar. Como o meu CPF já está cadastrado aqui na plataforma, ele já carregou para mim todos os meus dados. Mas caso você ainda não seja cadastrado, ele vai pedir todas as suas informações para poder fazer seu cadastro. Aqui no meu caso, ele só pede a minha senha para eu poder acessar a minha conta. Ele já carregou para mim todos os meus dados que eu tinha cadastrado anteriormente. Aqui nós temos os termos do contrato, os termos de uso e políticas de privacidade. Tudo isso daqui você pode ler com mais calma para você entender bem como funciona. Aqui eu vou só clicar em Lee e aceito o contrato e vou registrar o meu domínio. E o nosso pedido de registro já foi feito. Agora a gente vai aguardar para receber o e-mail da Registro BR. Aqui no meu e-mail já chegou as instruções de pagamento. Então para eu efetuar o pagamento, eu vou clicar no link que ele enviou no meu e-mail. Aqui que eu escolho quantos anos eu quero deixar esse registro para mim, eu vou escolher um ano pelo menos. E vou prosseguir. Aqui ele está confirmando então que esse registro eu vou poder usar de hoje até o dia 8 de 8 de 2021. Vou confirmar. Aqui você pode escolher se você quer pagar com cartão de crédito ou com boleto. Eu vou deixar com o cartão mesmo. E aqui eu vou informar os dados do meu cartão. E vou clicar em confirmar pagamento. E agora ele está processando o pagamento. E assim que a transação for concluída, ele vai avisar por e-mail também. Já chegou o e-mail informando que ele recebeu o pagamento. E agora esse registro já está no meu nome e eu já posso usar ele como eu quiser. Então aqui eu já estou na minha conta do Registro BR. Eu vou clicar em painel. Então aqui no painel ele mostra os domínios que eu tenho registrado. Eu tenho o domínio da edcursos.com.br. E agora eu comprei o domínio da edcursoslab.com.br. O próximo passo é configurar para que esse domínio aponte para esse site aqui. Para fazer essa configuração, eu vou clicar aqui no domínio. Vou vir aqui na parte de DNS. E vou clicar em editar zona. E aqui ele vai pedir o nome ou o endereço do site. Para a gente pegar esse nome correto, eu vou acessar aqui o painel da 000webhost.com.br. Esse daqui. Como eu havia feito o login antes, então ele não pediu meu usuário e senha. Ele já entrou aqui no meu... Ele já acessou aqui o meu painel de controle. E nós temos esse site aqui. Eu vou clicar em gerenciador de sites. Vou vir aqui em ferramentas. Definir endereço da web. E aqui nós vamos clicar na opção conecta um domínio que você já possui. Eu vou escolher essa opção aqui. Que o nosso objetivo é pegar esse domínio e fazer ele apontar para esse meu site que está publicado nesse servidor. Vou clicar em próximo. Aqui eu digito domínio. Que é o domínio que nós compramos. Então eu vou copiar ele. Colar aqui. Então esse domínio vai apontar para esse link aqui. Que é onde está publicado o nosso site. Vou copiar esse link. E vou colar aqui. Agora eu vou clicar em salvar. E os dados já foram atualizados. O que nós acabamos de fazer. É dizer que esse nosso domínio aqui. Vai apontar para esse link aqui. E aqui no nosso servidor a gente fez a mesma coisa. Nós configuramos que esse domínio vai apontar para esse site. Que é o site que a gente tem publicado aqui. Vou clicar em salvar. Perceba que ele mostrou uma mensagem. Que o domínio edcursos-lab.com.br Tem que ser apontado para esse link aqui. Que é o blog edcursos.000webhostapp.com Isso porque as alterações que a gente fez aqui ainda não foram atualizadas em todos os DNS. A gente tem que esperar cerca de 15 minutos para tentar novamente. Então já passou cerca de uns 15 minutos que eu fiz a alteração aqui. Agora eu vou vir aqui no meu servidor. E vou tentar salvar novamente as configurações para apontar esse domínio para esse link aqui. Que é onde está meu servidor. Salvar. Então agora funcionou. Ele salvou a configuração que esse domínio vai apontar para esse site aqui. Como eu cliquei duas vezes, acho que ele salvou duas vezes, mas não tem problema. Agora se eu copio esse domínio aqui e tento acessar ele, tem que ter o www na frente. Perceba que ele já abre aqui o meu site. Então é assim que a gente faz a configuração de um domínio para o nosso site. Primeiro nós precisamos comprar o domínio através do registro BR. Depois que a gente tem o domínio comprado, a gente vem aqui nas configurações do domínio. Na parte do DNS e edita a zona do DNS. Aqui eu informei para qual link esse domínio vai apontar, que é exatamente o link onde o meu site estava publicado. O link disponibilizado pelo meu servidor. E além de eu configurar aqui, eu também precisei configurar no meu servidor que esse domínio vai apontar para esse meu site. E após fazer esse processo, então, a gente tem o nosso domínio apontando para o nosso site que nós publicamos. Relembrando que após você fazer a configuração aqui no registro BR, leva em cerca de uns 15 minutos para você poder fazer a configuração aqui no seu servidor. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder a próxima. E até a próxima aula! 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 Obrigado.